Dica aqui sobre o câmbio engrenando marcha, né? Você bota a marcha e quando você vai tirar, né? Pra deixar em neutro, não volta, certo? Eu vou dar uma dicasinha aqui, talvez alguém esteja procurando. Então, logo de início é o quê? Caixa engrenando marcha. Você bota uma marcha, normal, bota uma marcha. E quando você vai tirar de volta, botar em neutro, né? Pra botar outra marcha, você não consegue voltar mais. Fica preso a alavanca. A alavanca fica preso, não volta de jeito nenhum. Então, logo de início, o que acontece? Isso pode ser folga dentro da caixa, né? Pode ser desgaste também das peças, né? Enrolamento, o anel, o sincronizador, junto com o corpo de acoplamento, como já, com desgaste, com folga, né? Com muita folga. Então, a maioria das vezes, o que acontece? A maioria das vezes é os cachorrinhos cri-cri. Eles caem entre os corpos, entre a luva de engate da caixa, certo? Eles caem. Outras coisas. Outra coisa. Outra coisa não. No caso, é só isso. Folga dentro da caixa, né? Os rolamentos. Porque quando tá com muita folga no conjunto, isso que eu tô dizendo a vocês serve pra essas caixas de marcha de carreta, né? De cavalinho. Isso serve pra caixa de marcha de 5 marchas, 6, 4, 3. Não importa as marchas. Mas serve pra todas as caixas, né? Isso que eu tô falando. Muita folga dentro da caixa, o que acontece? O conjunto, ele dá aquela folguinha dentro dela, né? Quando você bota a marcha. Ok? Dá essa folguinha dentro dela. Aí, eu vou falar o nome aqui. Oi de boi, cri-cri, cara de vaca. Cada um dá um nome. Os cachorrinhos. Que fica prendendo a luva de engate, né? A luva de engate. A luva de engate é aquela que... Que ela encaixa no anel sincronizador e no corpo de acoplamento. Certo? Então, essa luva de engate, ela pega esses cachorrinhos. Esses três cachorrinhos, né? Eu conheço por três cachorrinhos, né? Aí, o que acontece? Por ter muita folga dentro da caixa, né? Foga axial. Ou... Os materiais dentro da caixa já estão com muito desgaste. Anel sincronizador, corpo de acoplamento. O que acontece? Quando você bota a marcha, essa luva de engate, ela anda um pouco mais. E esses cachorrinhos, eles, às vezes, eles se levantam. Ficam levantando um ressaltozinho. Né? Levantam. Quase pulando. Aí, quando você bota... Você vai tirar de marcha, né? Voltar. E não consegue voltar. A luva de engate, ela fica presa nos cachorrinhos. O cachorro fica atrás dela, empatando ela voltar. Chega um momento que a pessoa força tanto, empurra tanto pra botar em neutro. O que acontece? Esse cachorrinho, ele salta, ele pula, ele se desmonta. Agora, o que acontece? Se eles saltarem? Acontece que fica... Fica prejudicando depois o corpo de acoplamento, que fica chacoalhando. Essa luva de engate, quando ela tá em neutro, a caixa tá em neutro, fica chacoalhando. Certo? Só isso mesmo. Agora, só se os cachorrinhos caem em cima de alguma engrenagem, alguma coisa, né? Venha quebrar um dente na engrenagem, alguma coisa. Assim, vem a acontecer. Tem outras pessoas pra poder de... Tirar, né? Quando ela tá engrenada, tira o trambulador. Tira o trambulador. Tem que botar um espalto, uma alavanca, pra poder tirar de marcha, né? Deixar em neutro. Isso também causa esses cachorrinhos pular, se desmontar. Não tem outro jeito quando ela engrena realmente. É... Ou você tenta fazer desse jeito, botar uma alavancazinha, né? Tira o trambulador. Não importa se é dessa caixa, ou de qualquer uma caixa, tira o trambuladorzinho, a torrezinha, né? Bota uma chave de fenda, uma alavanca, uma espátua. Aí começa a forçar pra botar em neutro. Mas quando você botar em neutro, chega na oficina pra mandar abrir a caixa. Certo? Porque quando você desmonta assim, é ruim. É ruim. Fica chacoalhando a luva de engate. Certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo mais alguma coisa pra vocês. Então, fica de olho nessa questão aí, pessoal. Não tem outro jeito. Quando acontece isso, realmente tem que abrir a caixa. Por causa desses criquezinhos, os cachorrinhos que ficam saltando, né? E isso acontece por causa de folga, como eu falei pra vocês, ou os materiais, né? O corpo de acoplamento, o anel sincronizador tá com muito desgaste já. Aí ficam distanciando mais a luva. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado alguém aí. Ok. o que vai ser?